Eu quero estourar os pneus, irmão Olá Eu não tive não Eu quero eternamente seria Eu tenho o maior pavor de ficar sério Aqueles velhos chatos, sérios Deixa eu postar um bicho, tá Deixa eu postar um bicho Deixa eu postar um bicho Deixa eu postar um bicho Deixa eu ir pra gente voltar Deixa eu postar um bicho